Como desativar a opção escurecer papel de parede quando o modo escuro for ativado no smartphone Samsung A55. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção papel de parede e estilo. E aqui você desativa a opção escurecer papel de parede quando o modo escuro for ativado. Se essa opção estiver ativada, você desativa essa opção. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.